E um grave acidente foi registrado ontem e deixou dois mortos. As vítimas eram aqui de Paracatu. O acidente foi no quilômetro 83, sentido crescente, por volta das 2h45 da tarde. Os veículos envolvidos foram uma Toyota Hilux e um Golf. Na Hilux estavam cinco pessoas, sendo que duas delas vieram a óbito no local. As outras três foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Paracatu. Duas tiveram fraturas no braço e outra uma luchação. No veículo Golf estava apenas o condutor, que relatou dores no pé. A colisão foi do tipo lateral, do mesmo sentido, de mesmo sentido. A Hilux chegou a capotar. O condutor do Golf não apresentava sintomas de embriaguez, mas recusou-se a realizar o teste do etilômetro. O condutor da Hilux realizou o teste e não acusou ingestão de bebida alcoólica. Morreram Vanildo, que trabalhava no raio-x do PSF do bairro Alto do Córrego, Tomor Center. E o irmão dele, conhecido como Zequinha. Beto e Diná, sobrinhos de Vanildo, estão em observação no Hospital Municipal. Eles estavam indo a Belo Horizonte, no velório de uma das tias deles. A família e aos amigos, as nossas condolências, os nossos sentimentos pela grande perda.